Olá pessoal, começa agora o Estúdio Cultural. O programa de hoje vai ser bem diversificado. A gente vai falar de música, artesanato e de dança. Na dança, a gente vai bater um papo com a Daniela Nascimento, diretora da Escola Royale. Já no artesanato, vamos falar de uma exposição que recupera saberes tradicionais. E para começar, vamos falar de música. A Luísa Oliveira acompanhou uma apresentação do Mafuá Trio Instrumental no Teatro 13 de Maio. Ela bateu um papo com os guris uns minutos antes de eles subirem ao palco. Confere aí. O Mafuá Trio Instrumental é daqui de Santa Maria e foi composto há um ano. O Estúdio Cultural está aqui nos bastidores da apresentação do espetáculo da Pampa ao Sertão. E nós vamos conversar um pouco com eles para saber um pouco dessa história. Oi, tudo bom? Eu queria então que tu nos contasse um pouco mais sobre esse espetáculo que vocês vão fazer hoje. Muito bem. O projeto desse espetáculo surgiu no início do ano. A gente foi aprovado através do projeto do Teatro 13 de Maio com a Lique de Santa Maria. O projeto se chama Da Pampa ao Sertão. A gente faz um caminho musical através dos gêneros brasileiros. Então a gente faz música gaúcha, a gente faz milonga, tioamé, a gente faz música do centro do país, como choro, samba e até o baião, que é lá do norte. Então a gente percorre um caminho musical entre os diversos gêneros brasileiros. E como surgiu o interesse nesses gêneros específicos? Bem, o interesse surgiu a partir do momento que os três trabalham já com esses gêneros. Todos nós já trabalhamos com música, com choro, com samba, com música gaúcha de folclore. Então o interesse surgiu na soma das ideias. Os três têm interesse no mesmo propósito da música, que seria a música regional, valorizar o folclore do país. Então a gente somou nossas ideias para conseguir fazer esse projeto. E há alguma adaptação dos instrumentos para os diferentes gêneros? Sim, como no repertório que a gente toca não tem as composições específicas para essa formação de bandolim, violão e acordeon, a gente faz adaptações. A gente pega temas conhecidos de grandes compositores e faz arranjos na linguagem de cada instrumento. E as autorais, vocês se reúnem para compor ou cada um traz algum trecho, alguma parte? No momento das autorais, a gente tem no repertório temas do Fernando Graciola, do violonista, que a gente está, no repertório desse projeto, a gente está colocando. Mas cada um trabalha suas composições para futuramente incluir no repertório do trio, para a ideia, pelo menos no ano que vem, gravar um CD. Então, colocando os temas próprios do trio instrumental. E uma das características que a gente encontrou foi que vocês dão um tratamento camerístico às músicas. Vocês podem explicar melhor o que é esse tratamento camerístico? Claro, claro. Então, essa ideia de câmera, de música de câmera, camerístico, vem principalmente da questão de tocar junto, sabe? Estar ouvindo o que o outro músico está tocando, se olhar, assim, conseguir perceber na linguagem da música o que o outro colega do trio está querendo dizer, né? Através da música. E também por nós, o Fernando já é formado em música, né? E nós dois, eu e o Ronisson, somos alunos lá da FSM. Então, a gente tem um pouco do contato com a música erudita, essa coisa de música de câmara, música de concerto, né? E aí, a gente tenta trazer um pouquinho dessa ideia para o nosso som, né? Que é essa coisa de tocar junto, de... Não é um acompanhamento, ah, eu sou o solista, eu faço a melodia, o violão me acompanha, a gaita faz outra função. Não, aqui os três jogam junto, né? É um time de três, mas três atacantes, três zagueiros, goleiros, né? Então, essa é a ideia de estar jogando junto mesmo. A gente vai conferir uma música deles e depois a gente volta no próximo bloco. E aí, a gente vai conferir uma música. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lara Calanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lara a colorir esta causa. A UG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. ONG parceiros voluntários de Santa Maria, sexto andar do prédio da Cacisme. Estamos de volta com o Estúdio Cultural e a gente vai conversar mais um pouco com o Mafoá Trio Instrumental. Então, eu gostaria de saber como vocês se conheceram, já que é uma formação recente, como que vocês se conheceram? Bom, nós todos somos acadêmicos do curso de música, eu não, já me formei no ano passado, por isso música da UFSM. Os outros dois guris, o Rony e o Silvio Gabriel, ainda são se formando, mas nós nos conhecemos no curso mesmo, né? Durante uma oportunidade que tivemos de dar um concerto dentro do CAL mesmo, do Centro de Artes e Letras. Começamos a conceber o repertório, já tínhamos gostos em comum, pela música instrumental, em particular, e os gêneros que hoje estamos trazendo para cá. Da música gaúcha, do folclore, a música brasileira, samba, choro e baião, e da música que vem da Argentina, que é da Pampa, né? E começamos a compartilhar, a tocar nos corredores e tal, depois até que tentamos fazer algo para levar para a estrada, digamos assim. Nos conhecemos no curso de música da UFSM, no início do ano passado, quando a oportunidade de poder apresentar um repertório em público. E como que foi a escolha do instrumento de cada um? Bom, tu fala para a vida, assim, como comecei a tocar violão, por exemplo, eu acho que é o instrumento que é mais acessível hoje em dia, né? No sentido de, é o que está mais próximo, né? Todo mundo tem um violão, digamos assim, né? Todo mundo tem um violão em casa, né? E eu comecei assim, eu, um irmão meu tocava também, sempre tinha um violão atirado no sofá lá, e eu comecei a me interessar e comecei a... Aí depois, mais tarde, comecei a estudar instrumentos e tal, até vim para o curso, né? Dos guris, eu acredito também que... Eles também tocam violão, por acaso, né? O Gabriel toca bandolim, né? Então, no caso, é uma escolha recente dele, não é muito tempo que ele toca guitarra também, mas não toca muito tempo o bandolim. Eu acredito que por ele tenha sido por influência de um grande músico brasileiro, que a gente costuma... Van Gloriar, assim, que é o grande Hamilton de Holanda, que é um bandolinista, acho que foi uma das inspirações para ele, assim, para a escolha do instrumento. E o acordeon para o Ronisson é essa proximidade com a música do folclore gaúcho, né? Ele toca muito o repertório do folclore e tal, da música gaúcha, então, eu acredito que tenha sido um acesso rápido também, assim, para a escolha do instrumento. E desde a formação do trio, que outras apresentações vocês já fizeram? Então, tocamos na FEISMA, agora, na abertura, no sábado, e ontem também. Não, foi sábado e domingo, tocamos na FEISMA. O grupo está na ideia de ir para a estrada, com esse compromisso de poder levar algo novo e consistente, assim, né? Então, tocamos na FEISMA, tocamos na UFSM também. E agora estamos programando uma turnê, que essa é uma mini-turnê, digamos, pelo Estado aqui. Sou da região de Lajar, Encantado, então, estamos levando esse show para lá também, e Porto Alegre também, para dezembro. E aqui, com o projeto 13 de Palco da Cultura, que fomos contemplar, né? Então, esse é o grande start, assim, desse ano para o Mafoá. Até aí, para o ano que vem, é viajar mais. E qual a importância desse projeto do 13 de Maio para vocês? Olha, não apenas para nós, naturalmente, né? Mas para todo mundo que faz música aqui em Santa Maria. É um projeto importantíssimo, assim, contempla várias áreas, né? Não só da música, como do teatro, né? E da literatura, acredito também, das artes visuais e tal. E para nós, assim, por exemplo, eu já fui contemplado com outros projetos que eu tive aqui, apresentando, trouxe... Eu tenho um projeto chamado Sul do Mundo, que eu tenho com músicos da Argentina. Eu pude trazê-los para cá, para tocar no ano passado. Em 2010, eu tive o Bossa Innova, também um projeto legal que a gente conseguiu desenvolver. Tudo através do 13, o Palco da Cultura, que é financiado pela Liga de Santa Maria, pela Prefeitura Municipal de Santa Maria. Para nós, é muito importante, porque consegue viabilizar... Tu tem uma produção grande, né? Um teatro importante, que é uma estrutura boa, assim, uma equipe competente também, que está aí ao serviço de quem vem tocar aqui e se apresentar, né? Então, é um respaldo bom, assim, porque te dá condições de poder fazer a arte independente, né? Que não só como nós, o trio, tem muitos projetos por aí independentes, então isso facilita muito. E depois da apresentação de hoje, quais são os próximos planos de vocês? Isso aí, nós temos essa turnê prevista aí para início de dezembro, mini-turnê, né? Na minha região lá, eu sou de Encantado, Lajeado e Porto Alegre, vamos socar também. E para 2013, nós temos um projeto aprovado na Fundação Ecarta Musical, que é um palco importante do Porto Alegre, que é bem conceituado, assim, para dia 5 de janeiro, tem mais um concerto, então a gente vai entrar nas férias de janeiro, já tocando, iniciar o ano já tocando bastante. E para o ano que vem, tem a ideia de continuar circulando pelo Estado, entrar em editais de projetos a nível nacional, quem sabe, e a gravação do nosso primeiro disco, né? Que daí, com um repertório autoral, conforme o Ronisson comentou, a gente faz as releituras para tocar nos concertos, mas a gente procura, num primeiro disco, um repertório totalmente autoral. Então, é seguir trabalhando com os concertos, com os ensaios, e com a produção em geral do trio aí. Muito obrigada, então, pela conversa. E a gente fica com mais uma música do Mafoá, trio instrumental. Música 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 Amém. 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 O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lara Calanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lara a colorir esta causa. A UG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Ong parceiros voluntários de Santa Maria. Sexto andar do prédio da Cacisme. Amém. 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 Você já ouviu falar em macramê, frivolité ou crivô? No tempo dos nossos avós todos sabiam desenvolver essas técnicas. Hoje elas são pouco conhecidas. Uma exposição na Sala Angelita Estefani aqui na Unifra relembrou estes saberes. Confira como foi a mostra Resgate, fazeres artesanais tradicionais. Resgatar os fazeres tradicionais nas práticas cotidianas. Esse é o objetivo do projeto desenvolvido pelos cursos de turismo e design da Unifra. Técnicas como bordado, frivolité, crivo e macramê são reproduzidas pelos alunos da instituição e por 21 artesãs de Santa Maria. Esse projeto surgiu aqui na Unifra com uma necessidade de resgatar os fazeres artesanais tradicionais que não se encontram mais no mercado de Santa Maria. A iniciativa é uma forma de oferecer à comunidade santamariense e também aos turistas que passam pela cidade uma lembrança original que traga conceitos e técnicas tradicionais. As duas principais peças deste projeto são este sapato e essa bolsa feitos de renda frivolité. Esta técnica consiste em fazer pequenos nós com fios de linha ou de algodão. Ele representa na verdade aquele conjunto sapato e carteira uma forma de nós apresentarmos como o artesanato pode ser aplicado à moda, ao design de moda. Essa chama-se renda frivolité cuja origem vem da nobreza francesa. Já no final da Idade Média, na época renascentista, já se fazia essa renda. Na época dos Luízes, na França, enfim, era uma renda muito estimada, muito apreciada. O projeto é desenvolvido há três anos na instituição e já deixou resultados positivos para os alunos e professores. A gente pode, além de aprender as técnicas do artesanato que vão se perdendo se a gente não aprende, a gente também pode aplicar isso nos produtos e desenvolver projetos de joias, mobiliário. Esse resgate foi muito importante para nós. Especificamente, como resultado no meio acadêmico, além da pesquisa, nós temos percebido a releitura desse fazer tradicional através da configuração de produtos específicos que o design tem agregado. E agora vamos falar de balé. A Fernanda Friggi foi até a Royale Escola de Dança e conversou com a diretora Daniela Nascimento sobre o trabalho realizado pela ONG. Confere aí! O balé é uma dança suave, de coreografia leve e uma delicadeza sem igual. Hoje nós estamos na Royale. E você sabe como surgiu o balé? O balé tem origem italiana, mas passou por vários países, trazendo um pouquinho de cada povo, até chegar a ser o que é hoje. A Royale é uma ONG de Educação Complementar à Escola. Então as meninas vêm para cá no turno inverso da escola e o que chamam é o balé. E elas têm várias outras atividades, como apoio pedagógico, artes plásticas, oficina de língua francesa e apoio psicológico. Para frequentar a Royale elas têm que estar matriculadas, frequentando a escola e ter um bom desempenho escolar. E qual é o principal objetivo da Royale? É integrar socialmente, por meio da arte e também da educação, meninas que estão em situação de vulnerabilidade social nas regiões periféricas da cidade. E que essas meninas possam construir um novo futuro a partir da arte. E como surgiu a ideia de levar a dança para portadores de necessidades especiais? Na verdade foram os portadores de necessidades especiais que começaram a nos procurar. Não era o primeiro objetivo da Royale. Como eles vieram e a nossa proposta é de integração, nós acabamos abraçando esses portadores e hoje eles estão integrados em todas as ações da Royale, respeitando as limitações de cada um. Você vê alguma diferença nas alunas antes de entrar aqui para a escola e agora depois de um tempo dançando? A diferença é notável até porque o balé exige muita disciplina e essa disciplina das aulas de balé elas acabam levando para a vida delas. E então elas acabam vendo essa disciplina levando para a escola, onde nós incentivamos o bom aproveitamento na escola. E elas vão construindo novas ideias, vão vendo novos mundos a partir dos espetáculos de dança, que elas estudam os temas. E vão descobrindo e vão também vendo que a vida é muito maior do que aquelas que elas têm. Então hoje nós temos meninas que estão na universidade, que estão fazendo mestrado, que estão fora de Santa Maria, estão em São Paulo, no Rio. Então é um novo futuro que se abre. Na semana passada, vocês tiveram uma apresentação no Teatro 13 de Maio. E eu gostaria de saber o que isso representa, vocês fazerem, montarem uma apresentação e apresentarem no Teatro 13 de Maio. Bom, a apresentação da Royale, ela começa um ano antes. Porque aqui são as alunas que escolhem o tema do espetáculo através de uma eleição. Então todas as oficinas, elas trabalham esse tema. E quando elas chegam lá no espetáculo, elas já sabem o que elas vão dançar. Então é um grande momento para as famílias, que são de regiões periféricas, chegar até o centro, entrar no 13 de Maio. Para as meninas dançarem, para os figurinos, que são feitos especialmente para essa ocasião. Então é um momento muito mágico para os pais e para os filhos e que também vai levantar a autoestima dessas pessoas. Com certeza. Como que o pessoal que está em casa pode fazer para contribuir com a Royale? Bom, a Royale, desde o início desse ano, nós conseguimos, através do Banrisul, que pessoas que têm conta no banco, elas podem autorizar débito em conta para fazer doações mensais para a Royale a partir de R$ 20,00. Vai ser vinculada também na TV Unifra uma campanha publicitária que foi feita pelos alunos da Unifra, do curso de publicidade e propaganda. Até na TV Unifra vai começar a passar esse VT. Então as pessoas podem nos procurar para fazer essa autorização. Também nós aceitamos qualquer outro tipo de doação. Sapatilhas, meias, figurinos de dança, CDs, DVDs de música clássica. As pessoas é só procurar a Royale, entrar em contato conosco e ver como pode colaborar. Toda ajuda sempre é bem-vinda. Sim. E quem quiser participar, se tiver alguma menina que está nos assistindo agora, que queira participar, tem como? Como que elas fazem? As inscrições para alunos novos, elas sempre ocorrem no mês de dezembro, que esse ano a data é de 4 a 14 de dezembro. Então ela tem que ligar para a Royale para ver o que ela precisa trazer, porque tem uma série de documentos para fazer essa inscrição e depois fazer a seleção. Porque nós vamos abrir, acho que 30 vagas só esse ano. Na verdade, nosso espaço físico está muito pequeno, então o nosso número limite são 200, mas que isso não tem como atender, infelizmente. E se você tem alguma sugestão de pauta, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvunifra.br Você também pode assistir a programação da TV Unifra no canal do YouTube, Unifra Online. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí